Esse vídeo foi retirado de uma live que acontece na Twitch de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã. Viu, Google? Hoje eles tocaram um Doodle Gamer. Como assim, cara? Fiquei curioso, peraí. Deixa eu ver isso aqui. Que bonitinho, mano. Mas por que que é isso? Do nada. Oh, gostei da musiquinha, velho. Parece trailer de anime. Ué, tem joguinho. Pressiona a seta da direção para andar. Pressiona o barco do espaço para opções. Oh, que bonitinho. Não posso sair agora. Você ainda pode vencer os meus... Mano, que muito louco, velho. Bonitinho esse aqui. É mais bonito que muito jogo, tá? Essa é a ilha dos campeões. A cada quatro anos, os atletas mais fortes do mundo se reúnem aqui para competir. Vai até a Porta Vermelha e nós testaremos suas vidas. Ah, é por causa das Olimpíadas? Hum, que bonitinho, velho. Mas que longe. Oxe, é outra animação. Ah, esse é tipo um Justice Dance? Nossa. Justice Dance antigamente era assim. Eita. Não sei se você conheceu o Dance Dance Revolution. Tinha um jogo que era Dance Dance Revolution. Era bem assim. Maneiro. Parece muito o Dance Dance Revolution, mesmo, do PS2. Não! Não! Muito rápido! Não! Peraí, peraí. Tervos, 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 Tervos. Bonito. Eita, eu não vi que tinha uma última. Maneiro demais, mano. Maneiro demais isso aqui, velho. Entro para uma equipe e vejo o placar. Nossa, tem gente tirando racha aqui no Google. Olha que legal. É um detalhe, mas aqui você não pode rolar. Sem fazer baguncinhas nos estabelecimentos, hein, rapaziada. Vai, tem uma mulher aqui, hein. Tão perto, mas tão longe. O que está perto? Caramba, então, esse jogo é... Não, é tipo um RPGzinho mesmo, da Olimpíada. Aumentei o tamanho do joguinho, né? Ó, Arc Flash, nada de sincronizar. Olha, ganhei três estrelas, ó. Que fofo. Skate, maratona, rugby, tênis de mesa e escalada. Eu vou fazer todo. Para de apertar ESC. Vamos ver. Esse aqui está bonitinho demais, velho. Está melhor que muito jogo, tá? Escreve jeito para mover e espaço para atirar. Ah, esses negócios também dá ponto. Eita. Hum, você pega ali, hein. Nossa, que delícia ali. Nossa, o cara é bom, hein. O cara é bom. E se eu explodi? Filha da mãe. Pega tudo isso. Nossa, que delícia foi isso aqui. Moço, eu adorei. Nossa, olha o perigo de um acertar a flecha no outro. Ah, o cara é bom. Não, ele ganhou. Foi ele que ganhou ou fui eu? Eu não vi. Nossa, mas foi nos 45 de... Eu te vi mais bom do que ele. Eu ganhei o diplominha. Se eu ganhar o diplominha, está tudo certo, mano. Escalada. Pô, escalada é um bagulho difícil. Uma vez na BGS foi fazer escalada. Tomei um pau, velho. Não, sério mesmo. Eu fui escalar, velho. Eu não consegui não, mano. Nem subir nada. Foi complicado, mano. Me senti vergonhoso. Subi, acho que duas pedrinhas e caí, velho. Escalada é o topo mais rápido possível. Evite obstáculos. Mova você com as setas de direção. Bate espaço para saltar. É hora de reverter, mano. A música é legal. Ai. Bacana, bacana. Nossa, eu gostei. Eu gostei demais disso aqui. Tá, eu volto. Ai, mano. Eu tenho que pular para... Tá, entendi. Entendi. Eu não estava entendendo a mecânica ainda. Eu tinha para mim que aqui era o caminho... Não! Eu já tinha morrido umas três... Ai. Eu já tinha morrido umas três vezes se isso aqui fosse realista. Ai. Ganhei. Não, eu consegui. Eu consegui chegar a tempo, mas... Ah, pô. Ah, como entrar? Precisaríamos de uma super flecha de fogo para poder ajudar. Não teve nenhum dinheiro, mas talvez você achar um... Ah, aqui tem várias missãozinhas para você ir fazendo, né, velho? Eu não vou fazer. Eu quero só ver os esportes, cara. Infelizmente, eu não vou fazer as missãozinhas. Mas tem várias sidequests, né? Pô, mas eu adorei escalada. Se tivesse um game mesmo de escalada daquele jeito... Que isso, cara? O cara me jogou fora e eu peguei no rabo dele. Tênis de mesa. Nossa, eu era muito bom no tênis de mesa, velho. Uma vez fui campeão dos Correios. A funcionária lá. Nossa, o tamanho desse cara, velho. Ai, deu duas bolas. Isso aí é injusto, hein? Mano, que man... E esse eu gostei também. Ai, filha da mãe. Ai, filha da mãe. Malditinho safado. Toma, malditinho. Nossa, mas muito divertido. Nossa, calma. Muita bola. Toma, palhaço. Toma, palhaço. Ai, joga tudo que você pode. Joga todas as bolas na minha cara. Joga na minha cara. Pra você ver o que eu faço com você aqui, ó. Joga tudo na minha cara pra você ver o que eu faço com você, ó. Seu otário. Vem comigo. Eu sou um campeão dos Correios, malandro. Você é louco? Fiz Senai, maluco. Você tá achando que... Sabe que vai jogar toda... Eita, pela. Mas calma aí. Caramba, foi divertido. Esse eu gostei, mano. Malandrão jogando 60 bolas, velho. Esse aqui é o que? Vôlei? Eu não sei o que é isso. Rugby. Por isso que eu não sei. Eu nunca vi rugby. Mano, mentira, velho. Nossa, mas esse cara é injusto. Eu vou embora, velho. Eu vou embora. Eu vou embora, hein. Cadê os caras, mano? Socorro. Meu Deus, tem muito cara ali. Ah, esse foi facinho. Esse foi bem bobinho. Foi divertido. Seria mais divertido se fosse mais difícil. Ali é quase um jogo de futebol, cara. Tipo, as mecânicas, tá ligado? Se passar bonitinho. Fica muito divertido isso aqui, cara. Tem muito jogo. E tá no Google, tá ligado? Não precisa ter nada. Não precisa ter um PC gamer. Abre o Google e joga, tá ligado? Faguei conteúdo pro meu canal. Vou postar isso hoje. Maratona. Barra de espaço para desviar. Desviar do quê, mano? Maratona não é só correr? Nossa, eu ametei o pé agora, hein. Ai, malditinho. O cara tá com uma roda, velho. Que isso? Para, olimpiadas. Mas nem aqui não, amigo. Os caras correndo com umas rodas. Ah, mano. Não, agora eu vou meter um... Eita. Mano, já corri de 30 quilômetros. Ah, não. Achei que eu tinha corrido 30 quilômetros. Vai, 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 vai. Ah, mano. Ah, fiquei em segundo, cara. Quero de novo, velho. Eu quero chegar em primeiro, mano. Eu vou chegar em primeiro, cara. É sobre isso, é sobre isso, é sobre... É sobre isso. É sobre isso. Agora foi. Agora foi. Que bonita aqui a área do skate. É justo ser urbano, né? As Olimpíadas é onde esse ano? Tá tudo muito japonês, chinês, não sei. Setas de direção para se mover ou fazer manobras. Barra de espaço para saltar ou fazer manobras. Calma aí. No kick flip, barrel roll. Eu quero fazer esse barrel roll. É... É frente e cima. Tá, nose grab. Tá, entendi. Não tô com... Calma aí. Calma aí. Caramba, eu mandei muito aqui. Ah, é barrel roll. Era isso que eu queria fazer. Eu mandei muito aqui. Que tipo de Tony Hawk é esse? Tá. Ganhei. Não sei quanto que eu tinha que fazer de score, mas deu certo. Vai, eu consegui alguma coisa. Eu acho que é porque eu consegui todas as... Google Hawks. É, mano. Olha lá, tudo japonês. Mas isso aí é dragão chinês, né? Tem uns Oni ali, ó. Uns Dango. Eu tenho vontade de saber o gosto dos Dango, velho. Eu queria comer um Dango. Deve ser saboroso. Ah, e agora tá voando rosinha. Ó, desses quatro caras, velho, eu acho que o mais legal é o azul. Eu acho que ia ser do time azul. Configurações, controles, placar. Placar, velho. Nossa, eu ia pra vermelha, né? Nunca gostei do azul. Quem falou que ia pro time azul? Que maneiro isso que eles fizeram, cara. Você que quer jogar aí um joguinho divertidinho das Olimpíadas. Ainda tem um monte de sidequests que eu não fiz. É só você abrir o seu Google hoje. Obrigado pra quem assistiu esse vídeo. Deixem uma inscrição, um like. E obrigado pela sua audiência de sempre.